Olá pessoal, então estamos aqui no estúdio Sonic, trabalhando hoje numa música chamada Meu Salvador, do cantor Gisiel Borges. Essa música, quando ele me apresentou, me veio claro a ideia de fazer um dance, dar uma característica bem eletrônica para ela, mas no entanto sem se aprofundar muito de forma tão radical no dance, priorizar os aspectos harmônicos e deixar ela um pouco mais melódica, do que só o pancadão radical. E assim a gente procedeu. Então, mostramos para ele o arranjo, ele curtiu, gostou muito, investimos na ideia. Aqui no estúdio, no estúdio B, a gente destina para edições de áudio e a parte de sequência. Então, sequência eu fiz todo lá. E após isso vem para cá, para o estúdio A então. E aqui a sessão do Pro Tools, ela é espalhada na DM2000, na mesa. Então, cada canal do Pro Tools, cada track, entra em um canal da mesa. Obviamente que se for estéreo, entra em dois, para se manter o paneamento. E aqui nós mixamos de forma híbrida, porque insertamos alguns periféricos também, né? Temos aqui alguns periféricos. E a questão não é se é melhor ou pior, né pessoal? É a opção que nós achamos mais interessante, que nós gostamos de trabalhar. É dessa forma. Então, é assim que a gente faz, é assim que nós trabalhamos. Mas voltando à música em questão, vamos dar uma ouvidinha nela? Então, assim pessoal, eu vou dar uma solada nos canais aqui, para que a gente tenha uma ideia do que temos aqui. Muito bem. Canal 1 e 2 aqui temos o loop principal, segurando o ritmo legal, né? Aqui temos mais um de apoio, com alguma harmonia em alguns momentos. Então, somando os dois, dá uma base bem sólida, né? Temos aqui no 1516, ó, temos uma base, né? De harmonia que ela aparece esporadicamente. Aqui o nosso velho piano de guerra, o M1 da Korg, né? Para isso aqui ele cumpre com a sua função. Aqui o baixo, né? Baixo sintetizado, segurando o grave. Aqui temos um string para dar o corte ali, né? Parte do meio da música. O interessante é que esse estilo de música, eu lembro quando eu era adolescente, meio da década de 80, né? Que a gente ouvia Modern Talking. Que o Modern Talking, na verdade, derivou do Depeche Mode, né? Mode. Então, ele veio numa constante, veio evoluindo no início dos anos 90. Foi um ponto forte, né? E aí ele deu uma caída um pouco, mas aí começou a virar bastante radical, tecno, tônico mesmo, né? Mas é bem interessante. É um estilo pulsante, né? E ele tem seus méritos. Gostoso de ouvir, né? Tá certo, pessoal? A medida que essa música for evoluindo, nós vamos postando aqui para vocês irem acompanhados. Obviamente a voz não é importante agora, nesse vídeo que eu estou fazendo. Ela está em segundo plano ali, não foi tratada ainda, tá? Como foi gravada. Então, tem que ser editada e ser feito o tratamento necessário a ela, né? Valeu, pessoal. Abraço! Tchau, tchau.